E aí pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal Lunação Esoterismo, eu sou o Leandro, estamos aqui nesse momento de reflexões tarológicas, para a gente buscar ideias, inspiração do tarô, um tema que eu vou trabalhar aqui no canal, um novo quadro que eu vou procurar fazer diariamente, pode ser que eu pule um dia ou outro, às vezes o final de semana, não vai ter, mas eu vou fazer sempre dentro do possível diariamente, quanto mais melhor. E nesse vídeo, como eu já disse, nesse tema aqui, tudo o que eu digo vai servir para vocês, então é diferente de quando a gente coloca perguntas para abrir cartas e você escolher monte, aquela situação que pode ou não servir para o seu caso, sendo uma leitura geral em termos divinatória, diferente de como funciona em uma consulta, quando a gente quer uma resposta para uma questão particular nossa. Aqui não, aqui são reflexões, então a gente vai realmente extrair ideias aí do oráculo, inspiração para a gente poder viver. Então, procurem acompanhar esse quadro, porque tudo o que eu falo aqui serve para todo mundo, beleza? Então, vamos ver o que eu trouxe para vocês hoje aqui. Temos na mesa uma pedrinha aqui de vassoura de bruxa, uma pedra que promove limpeza energética, então é muito bom para o ambiente aqui para nós. E vamos ver qual é a reflexão de hoje, o que o tarot nos traz, o que eu separei aqui para vocês com essa abertura. Sempre um arcano maior junto com um arcano menor. E aqui nós temos hoje o arcano maior da morte, o arcano menor dos seis de ouros. Então, quais as nossas reflexões aqui para hoje? O arcano da morte sempre simboliza transição para a gente, né? É aquela ideia de a gente viver uma determinada situação até um certo ponto, até ali já deu, é começo, meio e fim. Então, a gente precisa aceitar uma nova etapa de vida, né? Então, o arcano da morte envolve aceitação, porque é transição, é mostrar que determinadas coisas para a gente já passaram na vida e nós temos outras possibilidades para viver, outras etapas. Isso envolve realmente da nossa parte aceitação, desapego, caminhar conforme o fluxo da vida, entender essa dinâmica, né? De que tudo tem início, meio e fim. Então, não dá para a gente ficar querendo viver na mesma situação, com as mesmas condições o tempo todo, tá? Porque a vida vai se transformar e a gente precisa acompanhar isso. É um arcano que mostra essa transformação acontecendo para a gente, tá? Então, sair um pouco do pensamento de nostalgia, de querer recuperar coisas do passado, de voltar com um relacionamento, esse tipo de coisa, tá? É olhar para a vida daqui para frente. O arcano da morte vem mostrar esse ponto de transição para você, de transformação. E a vida é feita disso, tá? Então, a gente tem que aceitar, tem que desapegar do passado para continuarmos vivendo, né? E falando em desapego, a gente tem aqui também o 6 de ouros, que traz essa imagem, né? Esse tarot aqui, que é o universal, o 8, ele já é bem lúdico, né? A imagem já é para a gente, assim, intuitiva. Então, por exemplo, é o tarot que eu uso no meu curso, né? O ensino do tarot tradicional, a gente vai com esse tarot aqui. Por isso que eu trago ele também nas reflexões, para ficar mais fácil para todo mundo, certo? Então, intuitivamente, a gente já tem ali, olha, uma pessoa distribuindo moedas ali às outras que estão agachadas e a gente tem uma balança nas mãos aqui dessa pessoa que está em pé jogando as moedas ali. Então, é a distribuição, a busca pelo equilíbrio aqui simbolizado na balança. Aquele que tem mais entregando ao que tem menos, né? Para que a gente alcance um equilíbrio na forma de viver. E por que o desapego? Desapego material, aí no caso, já que é um 6 aqui de ouros, então é elemento terra, é matéria, tá? É plano material. Então, essa é uma carta que fala para a gente trabalhar com a ideia do desapego, para a gente poder ajudar os outros como pudermos, né? Oferecer os recursos que tivermos à disposição, que tivermos à disposição para poder oferecer equilíbrio, né? Então, é assim, a gente se desfazer de algumas coisas materiais que, de repente, não nos servem mais, mas que podem servir a alguém. E não só na parte material. A gente pode ir além disso. É uma carta que fala de generosidade, né? De compreensão, certo? E a gente oferecer isso também às pessoas, tá? Não só entregar dinheiro, como está sendo visto aqui, né? Que, no caso, podem ser o quê? Doações. É a gente se doar também. É o nosso tempo, a nossa energia, quem precisa de nós, o que podemos fazer por alguém, tá? Assim, a gente vai sempre promover o equilíbrio. Se todos fizerem assim, uns com os outros, a gente sempre vai caminhar na direção do equilíbrio para a vida. E é para onde deve caminhar, tá? Então, a gente tem aqui, na combinação da morte com o 6 de ouros, tudo o que eu já falei a respeito da morte, da aceitação, a transição, a transformação da vida, a gente deixar para trás algumas coisas para continuar vivendo, né? Aceitar o que já foi. E o desapego da morte, exatamente para nos desprendermos das situações que já aconteceram na vida. E também o desprendimento material, o desapego material, a gente saber distribuir, né? E como eu falei, além dos recursos propriamente financeiros, a gente indo um pouco além. Então, não só doar dinheiro, recursos financeiros, fazer doações materiais, mas também nos doarmos, o que podemos fazer por alguém. A questão é, se você pensa assim, e aí você vai ajudar alguém, vai ter alguém na outra ponta que num dado momento poderá te ajudar também, e é a troca da vida, é a tendência aqui pelo equilíbrio que a gente precisa promover, conforme está sendo mostrado aí por esse arcano menor, tá gente? Então, essas são as nossas reflexões, procurem trabalhar com essas ideias, vejam o que podem fazer de positivo por alguém, porque como eu disse, se todo mundo pensar assim, você num dado momento vai poder ajudar uma outra pessoa, outra pessoa num dado momento vai poder te ajudar, e assim a gente vai caminhando, né? Cada vez mais formando aí uma corrente do bem, porque é realmente do que o mundo precisa, certo? Então, um abraço a todos, tenha uma ótima sexta-feira, estamos chegando aí no final de semana, teremos mais vídeos no canal, então sigam acompanhando por aqui, até!